Tá afim de ganhar 5 mil reais aí da tua casa? Com teu celular? Trabalhando aí de onde você tá? O copywriter, galera, é aquele cara que todo negócio digital quer ter um muito bom porque ele faz a diferença, ele faz o cara, o negócio digital, ganhar muito mais ele faz o chefe dele ganhar muito mais por isso que é sempre muito bem remunerado, é sempre muito requisitado no mercado pra fazer vários e vários trabalhos que vocês acham que é pouca coisa, mas ele faz vários trabalhos e por incrível que pareça, a gente tem tão poucos copywriters que os profissionais bons têm mais que recusar trabalhos do que aceitar porque eles não dão conta hoje você vai ver agora nesse vídeo o que faz um copywriter e como que você pode começar agora, hoje mesmo já faturar, como que você pode se tornar um copywriter fica nesse vídeo que tenho certeza vai fazer uma diferença gigante na sua vida Fala galera Trunks, Peter aqui se você pudesse ganhar agora, aí na tua casa, 5 mil reais mais ou menos você seria mais ou menos feliz e se eu te disser que você pode ganhar esse valor sem você precisar ficar anos numa faculdade mais uns bons anos também ganhando experiência no mercado tradicional e se matar de trabalhar você pode fazer esse dinheiro na tua casa, presta atenção é claro que não é algo fácil né, senão todo mundo faria mas se você soubesse o quão simples é, porra você já estava fazendo por isso que hoje eu quero te mostrar pra vocês entenderem né quero mostrar tudo relacionado a essa profissão, a copywriter de uma vez por todas pra vocês entenderem realmente o que é um copywriter, ok? e se uma pessoa sair desse vídeo aqui agora, determinada a ser um copywriter e ganhar 5 mil reais por mês no mínimo eu vou ficar extremamente feliz porque eu acho que dá pra acontecer eu sei que eu consigo fazer muita gente tomar outra direção com os vídeos que eu faço então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo esse vídeo tem que fazer diferença pra você, não, esse vídeo pode fazer diferença gigante pra você se não for esse vídeo aqui vai ser algum outro porque meu intuito aqui é sempre transformar a vida transformar a sua vida de você que está me seguindo, ok? primeiro vamos começar esclarecendo o que é copywriter né, caso você ainda não conheça primeiro, copyright não tem a ver com direitos autorais, ok? aqui não é copyright com R, é copyright com W, ok? essa é a diferença, copyright com R, copyright com W aqui é outra coisa, aqui é copyright de direitos autorais a gente vai falar sobre copywriter com W, ok? então basicamente o copywriter é o mago das palavras ele é o responsável pela criação de textos persuasivos, textos estratégicos com o maior objetivo de promover produtos, serviços, ideias, marcas é aquele texto que você olha, putz, você fica com vontade de fazer alguma coisa pra aquele serviço, pra aquele produto, pra aquela ideia tipo comprar, tipo adquirir aquela coisa, entende? ou seja, aquilo tem um texto, aquilo tem uma arte pra fazer você ter vontade daquilo e eu digo que esses caras são os magos das palavras porque os textos são elaborados pra influenciar o público a realizar uma ação específica como por exemplo, comprar um produto assinar um serviço clicar num link, né? ou simplesmente se engajar com alguma marca ou seja, o texto você vai lendo e tem um ponto daquele texto que o texto vai pedir pra você fazer alguma coisa vai falar, pode comprar, o link tá aqui não, você pode dar um like, você pode se inscrever no canal, não importa é o CTA, o momento que aquele texto vai te pedir alguma coisa só que você já tá há tanto tempo lendo que você vai ter vontade de fazer aquilo isso é um copywriter os copywriters trabalham em várias frentes dentro da comunicação e do marketing digital eu vou mostrar pra vocês algumas delas aqui pra vocês verem a variedade de serviços que um único copywriter pode entregar pra uma empresa só fora isso tudo, o copywriter é um cara do backstage, né? que não precisa botar a cara pra produzir conteúdo não precisa aparecer, não precisa gravar vídeo o copywriter é um cara que ganha super bem e não aparece tá ali só gerando conteúdo então você não curte muito essa ideia de trabalhar na internet porque tem vergonha ou simplesmente não gostaria de aparecer pô, essa é uma solução top pra você, né? tem muita gente que entra no copywriter só por causa disso é claro que você precisa gostar e você precisa saber escrever porque essa é a principal atividade de um copywriter, né? fora as técnicas, habilidades, conhecimentos que você vai ganhando com o tempo então, primeira coisa, você tem que saber escrever tu não vai escrever com certeza junto, né? nós vai, nós vem, para com isso então bora agora conhecer as formas que o copywriter pode trabalhar pra você ver a dimensão de oportunidades que existem editor, vem pra minha tela aqui, ó quero mostrar pra vocês a profissão copywriter os quatro níveis de carreira do copywriter como é que vai ser a sua trajetória caso você entre nessa profissão quanto você vai ganhar, né? como é que é o mercado nesse momento bom, o mercado é dividido em quatro níveis de profissionais, ok? freelancer, júnior, pleno, sênior é bem simples, né? de basicamente entender o freelancer é o cara que está começando agora faz um trabalho ou outro, esporádico então você quer começar agora? você pode começar assim como freelancer pegando um cliente, fazendo um trabalho pra ele de repente pega outro cliente faz um trabalho pro outro cliente de repente esse cliente você fez um trabalho lá mês passado ele te chama de novo isso é um freelancer que está trabalhando basicamente sem um vínculo profissional ainda, né? depois vem o júnior o júnior já é um iniciante na profissão ele já realmente já está se profissionalizando está começando agora mas ele ainda é comandado pelo pleno e pelo sênior tem dois níveis acima dele pra dar instruções pra ele pra poder dar mais aprendizado mais conteúdo pra ele, ok? então você pode sim continuar trabalhando como freelancer mas você pode pegar um júnior em alguma empresa você pode ser um copywriter júnior justamente pra mostrar teu portfólio falando aqui, ó eu sou freelancer também já trabalhei pra esses clientes aqui entende? bom, depois de você como júnior você vai estar subindo nos seus níveis profissionais você pode pegar um pleno o pleno aí já tem basicamente um mínimo de 5 a 10 anos de experiência, ok? então os salários já começam a aumentar bastante a gente vai falar disso já já, tá? o sênior é um profissional que já está consolidado ele está pronto pra comandar equipes inteiros tocar negócios inteiros então você já está um copywriter top das galáxias, ok? diferenças salariais do copywriter júnior versus copywriter sênior, ok? porque eu não vou falar aqui de freelancer porque freelancer você está pegando um cliente ou outro aqui vamos direto entrar na profissão mesmo de você trabalhando, ok? mas você, porra, na boa se você pegar como freelancer você vai pegar trabalhos aí que, porra, vamos colocar no teu bolso por um cliente mil, dois mil, três mil reais, ok? dependendo da quantidade de texto você vai fazer pra ele dependendo do projeto você vai fazer pra ele por exemplo um lançamento meu se eu preciso de um copywriter porque eu não tenho um copywriter pra um lançamento eu tenho uma equipe de copywriter porque é muita demanda, galera entende? é muito anúncio é muito jabá é o tempo todo o copywriter é o tempo do copywriter é a profissão que a gente está o tempo todo chamando, né? mas às vezes vem gente pra ser pra ser freelancer, né? porque não dá pra seguir com ele depois que esse projeto acaba então você poderia entrar tem gente que paga só pra escrever alguns textos mil reais dois mil reais três mil reais e por aí vai, né? dependendo da quantidade de texto então é basicamente isso mas vamos falar aqui dos salários do carro de júnior, né? ok, a gente está vendo agora a comparação júnior pra sênior aqui, ó salário base de um júnior copywriter no Brasil de dois mil a quatro mil reais essa é a média salarial, beleza? loss você vai encontrar mais você vai encontrar menos isso acontece mas eu vou dizer que de salário você contratar um júnior hoje, eu estou falando eu como contratante, ok? eu sou contratante também eu contratar hoje um júnior por dois mil reais é tipo é base mesmo é base do base, né? não é nem média isso é base pra ser um cara fixo pra você escrevendo no no tempo dele de trabalho é um salário bem baixo inclusive salários do cargo de sênior copywriter é um copywriter sênior agora a gente está falando de seis mil a treze mil reais por mês em média percebe que aqui seis mil também é um base, ok? e aí é confiança muito alta também, ok? olha, isso aqui foi atualizado no dia vinte e quatro de maio eu estou gravando isso aqui no dia vinte e nove estou gravando hoje agora daqui a pouco vocês vão estar vendo esse vídeo então seis mil de base três mil ali pra cima, né? de teto mas vai pro mim você encontra vai baixo mas você encontra bem mais alto bem mais alto porque é o que eu falo pra vocês um funcionário ele é avaliado pelo que ele retorna pra empresa, né? e o que que essa galera faz? eles fazem anúncios e o que que anúncios eles fazem, né? vou mostrar aqui eles fazem, ó anúncios anúncios escritos ou roteirizados pra vender alguma campanha ou produto direto então o copywriter faz sim vários anúncios vários anúncios vocês estão batendo o olho seja nas redes sociais em jornais em mídias impressas em qualquer coisa é feito por um copywriter o cara tem que saber converter aquele texto em alguma ação, né? e-mail marketing redação de e-mails para manter o público engajado em entregar notícias e promover produtos então quando você recebe um e-mail aí na tua casa na tua caixa de e-mail na tua caixa de inbox até no spam, né? de vez em quando eu paro no spam eles são geralmente escritos por copywriters se não são pode ter certeza que não vai converter tanto eu não sei que o cara tenha um talento escondido de copywriter mas eu te garanto que um newsletter que você vai mandar por exemplo pra uma base de cem mil pessoas digamos assim se você tem um copywriter ruim você converte por exemplo 2% imagina você ter um copywriter bom e converter 10% a gente tá falando de uma conversão de 2 mil pessoas pra 10 mil pessoas e às vezes um copywriter top demais você converte 20% cara é uma diferença gritante, né? landing page landing page são as páginas de venda de produtos físicos e produtos infoprodutos, né? toda vez que você cai numa página onde tem um videozinho lá vendendo algum produto por exemplo tem vários produtos meus que tem landing page você cai agora no YouTube sem aparecer no Tube Club essas páginas tem um landing page você vai cair lá cheio de texto texto inclusive vídeos onde eu gravei isso tudo é feito por um copywriter ok? aquilo que eu tô falando ali não vem só da minha cabeça né? lógico que eu improviso alguma coisa mas é basicamente um roteiro que eu tô lendo escrito por um copywriter exatamente isso Peter, os roteiros você lê do Inet é copywriter? não, isso não tem nada a ver né? eu não preciso converter ninguém mas um jabá escrito dentro do Inet pode sim ser escrito por um copywriter e sim volta e meia eu tô lendo um jabá ali escrito por um copywriter ok? criar sites que convertam pessoas vindas de anúncios com cópias escritos em vídeo então assim você tá lá rolando um Instagram pô, vi um produto bacana pode ser qualquer tipo de produto pode ser um mouse pode ser um celular pode ser um infoproduto de como fazer receitas pra emagrecer você tocou caiu numa página essa página por quê? porque você já tá propenso a comprar cara se você tocou naquele produto você se interessou então agora você já tá no funil agora o que acontece a gente tem que fazer o possível pra você não sair do funil então o funil em vez de afinar muito a gente tem que fazer com que ele não afine tanto né? como que a gente faz isso? com um texto bacana um texto persuasivo ou seja na página que você caiu tem que ter alguma coisa que te convença cara, tu tá no lugar certo entende? basicamente isso é isso que o copywriter também faz escrevendo as landing page conteúdo em geral criação de conteúdo em geral para negócios com o objetivo de entreter informar e converter desde blog até vídeo para youtube tiktok e afins sim, você pode também ter alguma coisa escrita pra um copywriter mas no seguinte sentido por exemplo imagina que você tem no teu canal do youtube vamos imaginar um cenário que você tem um vídeo todo pronto você escreveu todo um vídeo tá bacana pra caramba Peter fiz um vídeo aqui falando sobre sei lá falando sobre dragon ball você fala pô Peter mas onde vai entrar um copywriter aqui? imagina que teu vídeo de dragon ball é um funil também as pessoas começam a assistir começam a ir embora técnicas de engajamento podem ser colocadas com o copywriter algumas frases ali dentro do teu roteiro podem fazer uma diferença gigante tipo você fazer uma pergunta pra galera responder nos comentários no meio do teu vídeo você pedir alguma ação você pô tem aqui um vídeo que eu acabei de gravar tá aqui no meu card e são técnicas que são feitas por copywriters aí você vai falar Peter mas eu sei fazer isso beleza você sabe fazer mas você não faz da maneira que um copywriter faz usando gatilhos mentais é por isso que eu falo muito bato muito na tecla do cara que tá fazendo vídeo pra youtube na hora do CTA ah você curtiu o vídeo se inscreve no canal ativa o sininho pô isso não vai funcionar cara não vai funcionar isso entra por um vídeo sai pro outro ninguém quer mais clicar no pra se inscrever ativar o sininho só porque você tá falando pra fazer isso você tem que dar motivo você tem que criar uma história eu faço isso eu não vou encher o saco da pessoa mas eu sempre sempre dou alguns motivos ok não significa que eu vou ter conversão 100% mas em vez da minha conversão ser 0% que nem esses caras fazem hoje em dia pedindo inscrito pedindo sininho pedindo pra dar like o meu aumenta o meu aumenta bastante cara eu tenho mais inscrito eu tenho mais sininho mais notificação do que todo mundo do Niche Nerd Disco não é porque eu sou o Pedro que eu tenho rostinho de botox não não uso botox mas o meu rostinho é lisinho não cara porque eu sei fazer eu sei pedir pras pessoas entende? então sim você pode também criar conteúdo através de copywriting e colocar alguns gatilhos ali dentro descrição de produtos criar descrição de produtos focando em palavras-chave e SEO para melhorar o desempenho de uma loja virtual por exemplo a gente sabe que você criar uma loja virtual hoje faz assim né arrastando soltando você cria rapidinho teu site na loja virtual só que não adianta nada você criar tua loja virtual porque você não vai vender ninguém vai achar tua loja é como você criar uma loja e botar no meio da floresta amazônica ninguém vai saber que você está lá agora como você vai ser achado? pelo Google pelo mecanismo de busca algum site que busca que encontra você e como você vai fazer isso? como você vai fazer para se colocar nas primeiras posições com boas descrições dos seus produtos focando em palavras-chave em SEO dando alguma relevância para o texto uma coisa bacana fazendo com que a pessoa fique mais tempo na página lendo ou seja dando retenção para tua página isso conta como SEO também pra caramba isso faz com que o Google mecanismo de busca enxergue a tua página como relevante e coloque o teu vídeo começa a subir o teu vídeo não, desculpa a tua página começa a subir o teu site de posição você vai cada vez ter mais acesso percebe como um copywriter cara, tem muita coisa para ele fazer campanhas de lançamento pô, isso aqui é maravilhoso isso faz uma diferença gigante planejamento e redação de todos os textos necessários para uma campanha de lançamento incluindo e-mails anúncios páginas de venda etc gente, é tanta coisa aqui uma campanha de lançamento que é assim surreal é muita coisa que um copywriter faz ele conversa com você basicamente até nos vídeos do iNerd por exemplo nos vídeos orgânicos eu estou lendo alguma coisa que um copywriter fez anúncio no Instagram você está lendo o que o copywriter fez anúncio enfim é uma série de coisas páginas de venda vídeos de venda tudo durante a campanha é feito por copywriter então imagina que você tem um perfil no Instagram ok aí você começou o teu perfil você está com pouquíssimos seguidores aí você fala pô, pita eu não consigo ganhar dinheiro com esse perfil esse perfil não cresce e tal aí que está cara você parou nessa de crescer o perfil você mal sabe que você consegue vender todo dia todo dia vai entrar 200, 300, 400 reais na tua conta está bom para você 500 reais entrando na tua conta todo fucking dia cara eu vejo isso acontecer com perfis de 3 mil seguidores eu vejo como como pô Pedro por que os caras conseguem ou não porque eles sabem usar as palavras para poder vender para poder anunciar alguma coisa ali dentro com o link de afiliado por exemplo e converter aquilo você faz isso também cara mas você não sabe usar as palavras certas você link na bio ah gostou clica aqui cara isso não funciona você tem que criar uma história você tem que criar um funil você tem que saber que o teu seguidor também está num funil e colocar ele em funil e é exatamente isso que eu vou ensinar para você na maratona instagram máquina de ganhos que vai acontecer nos dias 25 a 28 de junho vai ser totalmente grátis eu vou mostrar para vocês várias estratégias para você crescer no instagram de forma rápida acelerada colocar dinheiro de forma acelerada no teu bolso você vai sair dali colocando dinheiro no teu bolso eu te garanto que isso vai acontecer porque o que eu estou trazendo para vocês é de explodir a cabeça o que eu tenho visto agora o que eu vou trazer para vocês desse novo instagram é para explodir a cabeça não fica de fora é de graça toca aqui embaixo participa dessa maratona agora é dinheiro rápido agora a gente não está falando de youtube a gente está falando de instagram é você saber vender dentro do instagram é você saber crescer no seu instagram é você botar dinheiro aí no teu bolso todo mês sem sair de casa com o teu celular sem aparecer cara não fica de fora ok porque vai ser totalmente de graça e vai ter resultado na tua vida eu tenho certeza absoluta aqui embaixo o link e eu conto com você lá ok agora diz tem vontade de ser copywriter acha que consegue ser um copywriter gosta de escrever você acha que você conseguiria ter talento para fazer um texto persuasivo comenta aqui embaixo o que você acha se essa profissão te interessou se você quiser eu trago mais detalhes eu trago aulas sobre copywriting aqui dentro também vai ser bacana pra caramba já estou olhando os comentários obrigado por esse vídeo espero a tua inscrição espero o sininho porque porra aqui né não é Goku e Naruto mas aqui é você você é o personagem principal vai que agora eu consigo botar você numa linha alternativa já ganhando dinheiro né obrigado de coração por isso espero você no próximo vídeo valeu galera fui